Bom, mas agora a gente tem a honra de receber uma banda formada por professores. É, então a gente está recebendo aqui o Cleberson, o Caleb e o Eleziel. Agora sim, Eleziel. Tudo bem, queridos? Obrigada por terem vindo. Prazer todo nosso estar aqui, Márcia, com vocês, né? Pra essa pequena homenagem a todos os professores, né? Com certeza, mais que merecido. É verdade, você veio diretamente do Rio de Janeiro. Diretamente, de Cabo Frio. De Cabo Frio. Nem tem como esconder, né? Não tem como esconder. Você deixou Cabo Frio pra vir pra BH. Poxa, Vim, mas por um bom motivo, né? Tá feliz? Tô feliz, tô feliz. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que bom, vocês três são professores de música. Vocês são professores de instrumentos mesmo, ou de iniciação musical? Como é que é a carreira de vocês como professores de música? Bom, eu sou professor de... Você tá sem microfone? Tá com microfone? Tem o microfone, né? Enquanto vocês falam, enquanto o Elesiel fala. Então, eu sou professor de canto, né? Percepção musical, violão, guitarra. É isso. Só disso tudo? Mais algumas coisinhas. Que maravilha. E você tá aqui há quanto tempo, em BH? Eu estou em BH tem quase nove meses. Eu participei de um evento na Batista Jet Sêmani, o Fest Sêmani. Sim. Fui campeão ano passado e vim pra poder produzir o disco. Ah, verdade. Eu já fiquei em segundo lugar no Fest Sêmani. Sério? Que legal. No século passado, um século e meio atrás. Muito bom. Beijo, pastor Jorge. Pessoal da Jete Sêmani, tão carinhoso. Que bom. Quer falar, então, Elesiel? Sim. Eu sou professor de teclado e de percepção musical também, musicalização. A gente tem uma escola ali em Sabará. E já tem praticamente dez anos que eu dou aula de música. Que maravilha. E você, Caleb? Oh, desculpa, Caleb. Cleverson. Eles arrumaram só a gente com o nome difícil hoje, pra me desafiar, minha memória. Cleverson. Eu dou aula de violão, guitarra e percepção musical, né? Tem uma escola de música também, no bairro Fernandes Dias. Dou aula, tô com 28 anos, desde... Nossa, o bairro tem 18. Tem 13 anos que eu dou aula. Que parece uma carinha de 18, né? A gente já esteve aqui no programa? Já. A gente já esteve mesmo às 13. Mês passado. Já, tô lembrando de você. E qual que é o desafio, gente? Porque música, realmente, assim, música, por um lado, aulas especializadas, elas têm uma vantagem de que as pessoas não vão obrigadas, digamos assim, né? Elas vão porque querem. Ou às vezes os pais colocam também, né? Até a criança ou adolescente descobrir que, ah, não é isso que eu quero. Aí ele passa pra outro instrumento, ele faz uma coisa, eu faço outra. Quais são os desafios que vocês acham que vocês enfrentam como professores de música? Primeiro que o nosso trabalho, assim, a gente agradece a Deus todo dia, né? Por poder trabalhar com música e poder contribuir, de alguma maneira, ensinando a pessoa a trabalhar com essa parte, né? E o desafio que a gente enfrenta no dia a dia é justamente esse. Você pegar uma pessoa que quer aprender música é muito mais fácil do que uma pessoa que a família quer que ele estuda, né? Que é um desafio também, igual para muitas crianças, tem que aprender. A gente aconselha a aprender música mesmo, desde cedo, que tem os benefícios, né? Com certeza. Mas é um desafio maior do que uma pessoa que já chega lá querendo sempre desenvolver, né? Que ama música, né? Aí sim, já tem o caminho, já é bem mais aberto. E também de pessoas que às vezes querem muito, mas não tem tanto o dom, a habilidade. Então vai ter um trabalho ainda maior, porque tem gente que tem uma facilidade muito grande, rapidamente aprende, né? Então assim, são muitos desafios. A gente vai conversar mais um pouquinho depois. Vamos ouvir agora vocês. Vamos lá. Vocês vão tocar... Ousado Amor. Ousado Amor. Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante infinito Ousado Amor. Ousado Amor de Deus Ousado Amor. Ousado Amor. Ousado Amor. Inimigo Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante infinito Ousado Amor. Ousado Amor. Infinito Amor. Ousado Amor. Traz luz para sombras Traz luz para sombras Traz luz para sombras Escalar montanhas Pra me encontrar Derrubam muralhas Estrói as mentiras Estrói as mentiras Enimigo. Ousado Amor. Inimigo eu fui Inimigo eu fui Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante infinito Ousado Amor. 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 Lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Glória a Deus. Amor de Deus maravilhoso. Expresso dessa maneira tão linda, né? Tão bem tocada, bem cantada. É bom demais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.